Matias Rojas perto de ser anunciado como novo reforço do Corinthians. A despedida de Diego Souza do Grêmio. FIFA libera a braçadeira de movimento que combate a homofobia. E o dia inesquecível que um pequeno vascaíno viveu nessa sexta-feira. Faz o seguinte, já curte esse vídeo, que o Toque Rápido tá começando. O meia Matias Rojas já se despediu do Racing e agora está perto de ser anunciado como novo jogador do Corinthians. O Paraguaio é esperado aqui no Brasil amanhã e há inclusive a expectativa de que ele esteja na Neuquímica Arena no confronto diante do Red Bull Bragantino no domingo. O clube vai pagar cerca de 9 milhões de reais por 80% dos direitos do jogador de 27 anos e o contrato será de 4 temporadas. As causas sociais terão mais espaço nessa edição de Copa do Mundo Feminina. Prova disso é que a FIFA liberou o uso de braçadeiras de arco-íris que remetem ao movimento que combate a homofobia. Vale lembrar que na Copa Masculina, realizada no Qatar, essa manifestação foi proibida com ameaça de punição esportiva com recebimento de cartões amarelos. E a sexta-feira certamente já se tornou inesquecível para o pequeno Gui, vascaíno que emocionou corações pelo Brasil nos últimos dias. Depois de passar por um coma de duas semanas e ter auto-hospitalar, o torcedor de 8 anos foi recebido no CT do Vasco e pôde compartilhar momentos especiais com jogadores do atual elenco do Clube do Coração. Artilheiro do Grêmio nas últimas três temporadas, Diego Souza se despediu do clube. O atacante de 38 anos não teve o contrato renovado com a equipe gaúcha e agora vai decidir sobre se aposentar ou ainda não. A seleção brasileira feminina se apresenta neste sábado em Brasília para o último amistoso antes da Copa. O time encara a seleção do Chile no domingo no estádio Mané Garrincha e na segunda já viaja para a Austrália. Aliás, essa seleção vai viver alguns ineditismos em se tratando de estrutura. Quer saber mais? Só passa lá em placar.com.br. O Toque Rápido fica por aqui. Não esquece que a programação ao vivo da Placar está com novidades. E neste sábado tem mais um programa 45 minutos a partir das 11h30 da manhã. Tchau, tchau.